e bem-vindos aqui estamos nós com o doutor da Praga de Wipra e o vídeo anterior foi gravado acabou saindo sem som quer dizer sem a minha voz né ficou só o som bem baixinho do fundo né que era mais proveniente quando tava ai meu deus do céu cara eu detesto quando isso acontece e aqui os pais de Suzane morreram na pele se vocês assistiram o vídeo anterior né o doutor teve que sair correndo porque falaram que ele tava fazendo heresia por ajudar as pessoas por evitar que uma pessoa gastasse dinheiro com incubências religiosas o vídeo de execução procurando por você tá falando todo tipo de coisa sobre você né eu não eu não posso mudar você aqui e aqui eu não há o que eu posso fazer enfim eu quero pedir desculpa que nossa esse não dá para nós não dá para controlar esse OBS e o pior que outras coisas que eu tento gravar antes eu usava muito o Camtasia mas o Camtasia grava uma qualidade muito baixa qualidade muito baixa a imagem bom enfim aí ó hora ele vai tentar ajudar a tia né da Suzane eu não sei se vocês tiverem conseguiram ouvir a música de fundo então eu tô regravando na verdade o vídeo que eu gravei e botando alguma voz em cima e aí eu estou a dele com suporte para panela né ele vai fazer o trabalho dele aqui Nossa, eu fico tão chateada quando isso acontece Assim, geralmente quando eu gravo os vídeos Eu gravo geralmente pra mim a primeira reação Que eu acho que é o mais interessante, né? Meu nome é Oswaldo Keller, eu sou um médico Ah, doutor charlatão Tudo ruim Por que você diz isso? Por que? Estou com tanto frio Queimando Quase não responde Deve ser muito alto Aí eu preciso nos próximos vídeos ficar tipo Conferindo sempre Um pouco antes pra ver se o OBS Não está causando algum problema Não está com algum Né? Nossa senhora Bom, depois ele tentou fugir Está da cidade, vocês viram, né? Resumo, agora ele vai precisar ajudar esse... Vai precisar fazer um chá, um sabugueiro, camomila Para diminuir a febre, as de comodição inflamatório, né? Famosas formas de se curar uma doença na Idade Média Bom, pelo menos isso acontece num jogo que já tinha acontecido antes em outros jogos Que era só em inglês Pelo menos aqui está todo em português, né? E aí 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 Obrigado. 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 E ferrou, acharam o cara. Tá sendo acusado de heresia, bruxaria e roubo. Ih, ferrou. Vale do demônio, bebida, caça-fez, bababá, bababá, o quê? E aí, vai começar o julgamento. Celeste, celeste, prefeito tá falando. Pronto, vai ter que ouvir os textos agora. Agora... Falta, fodeu. Vai ver o guarda-cidade... E aí, vai ter que ouvir os textos. Eu não gosto isso, né? E aí, vai ter que ouvir os textos. Agora, portanto, perdoável. Ouviu? De acordo, ele não pode ser culpado pelo roubo. Ou não, isso vai... Ah... Deixa eu ver. Já vai chamar o carroceiro agora. Mais um problema. Envolto em panos. Como se o demônio tivesse possuído. Ah, fodeu. Olha só que filha da mãe. Vixe, pronto. Mentiras. Vai morrer. A peste é uma blasfêmia. Esse solo deverá se pôr com a morte. Vamos diga a eles. É, apenas eu acredito que a peste não é uma punição de Deus. Só as pulgas dos ratos que espalham a peste. Ratos sempre existiram. Estou ouvindo a blasfêmia? Fih, ferro. Ixi. Orações e co... É, já está ferrado mesmo. Orações e copracatas de Deus não vai resolver. As pessoas podem resolver. Chega. Eu senti em seu a morte por um forcamento. Ah, coitado. Minha menina vai ver isso. Carta de Oswald nunca chegou. Só em 1894 foi descoberto o patógeno que causou a peste negra. Uma infecção bacteriana. Quer dizer, na Idade Média, mas também foi usado em... Mas também apareceu em outros que essa doença, infelizmente, ainda não desapareceu completamente. Ainda tem surtos de peste negra, peste bubônica. E daí eu tentei fazer... A cor da praga de hoje. Uma história curta de Florian Russo. E aí... Eu resolvi tentar um segundo gameplay com algumas opções diferentes pra ver se eu conseguia, né? Coisas... Diferentes. Ó... Aí, na parte da caosa. A discussão com o sacerdote local. Assim, eu fui um pouco mais sincero com o... Com o carroceiro, né? Não sei o que difícil de ser feito. O Texas Guard que devem aprender acho que é o pior. É, parece sério. Não é bom mexer com a igreja. Hoje em dia, nunca foi bom. E aqui, quando veio o lance do cemitério... Sem teus dignos, bababababá. Eu resolvi escolher... Tudo bem, não preciso de detalhes, não. Né? Porque... Pra ignorar... Ah, e outra coisa. Quando... Na primeira opção, na primeira grande opção... Porque tecnicamente, na verdade, você só tem duas, né? Essas do carroceiro e lá no começo da porta, né? Dos... Da família. Eu simplesmente abri o jogo com o guarda. Tipo, ó... Desculpa. A família aqui tá com a peste. Eu sei que você tem que prender a porta, mas... Aguenta só um pouquinho. Só um pouquinho que... Eu prometo que eu vou resolver o negócio. Eu não tô evitando de dar a notícia pra você. Mas... Né? Vai só. Ok. E aqui? Aqui é a sequência que vai seguir a mesma, né? Ele vai ser levado, né? Vai sofrer a traição de um jeito de outro também. A Condessa, claro, que a Condessa sempre fala bem de mim. Talvez outra opção seria, tipo, meio que eu ter tratado ela com meio desleixo. Falando, não, vamos tentar outra tentativa, não sei o que. Daí ela não seria uma testemunha a meu favor, né? Ah, e olha só, o cara chamou um outro, uma outra testemunha. Porque ele não pode chamar o guarda, porque o guarda tava de boa comigo. Ó, o doutor Kelly me assegurou que poderia ajudar meu servo. Eu deixei para ela entregar farinha e retornar durante a noite. Mas o doutor Kelly foi a mim inesperadamente e quis um florim. Tive um mau pressentimento. Queria comprar uma indulgência com a moda de prata, mas o doutor Kelly me impressionou. Usou os discursos heréticos de Lutero para conseguir o que queria. Ó, e o servo dele morreu de um jeito ou de outro. Mas, bom, também, né? Ontem ele morreu e foi enterrado. Ixi, a ferida não foi limpa corretamente. Até hoje eu não sei se isso é uma coisa que ia acontecer de um jeito ou de outro, ou se eu poderia ter feito alguma diferença, mas eu acho que não, porque não tinha muito o que fazer. Não, e é claro que não. Nós não precisamos. Pode se defender essas acusações. O guarda da cidade... De novo, o guarda da cidade não apareceu para fazer, né? Nenhuma coisa contra mim, porque, de novo, eu avisei ele. E, de novo, as irmãs intercedendo, ajudou. Ok, chama outra testemunha, Padre Kaft. Outra testemunha? Olha, ele não tem mais nenhuma. Mentiras que esse homem fala sobre a peste são uma blasfêmia. Isso já devia ser punível. E aí eu falo, né? A peste não é a punição de Deus. Os ratos viram blasfêmia. Não sei o quê. Nós as pessoas podem... Minha, nossa, do que você tá falando? Doutor Kelly, eu peço que você recue publicamente essas afirmações. Então, sua vez estará em jogo. E daí fica nesse negócio. Tipo, ou eu acredito na minha teoria e morro, ou eu tenho razão. Você tem razão. Eu espalho disparados. Seria a opção do Galileu Galilei, né? E ele, diante do tribunal, ele falou, não, não, beleza, tá certo. Eu tô errado, vocês estão certos. Mas isso permitiu que ele continuasse vivendo pra que ele pudesse, é... Depois, ampliar mais esse conhecimento, né? Ele só falou na frente dos juízes. Não, 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 realmente, eu tô dizendo disparados. Mas depois ele sobreviveu pra, na miúda, espalhar mais esse conhecimento. E aí, nessa, qual escolha que eu teria escolhido, né? Porque não tinha muito, né? Se eu escolhesse... Não, eu acredito na minha teoria, seria o final de Giovanni Bruno, em que eu ia morrer, lá enforcado. Mas aqui, ó, escolhia do... Do cara lá. Rescaço sereleniente, se via com essas ofensas novamente, não sereita paciente, eu compreendo. Mas olha o que acontece. Nunca enviou a carta, né? Que pelo menos ele poderia ter sobrevivido sem ser feito pra enviar a carta, mas ele nunca enviou. Trabalhou no hospital em Uber por mais um ano, antes dele mesmo contrair a peste. Então, no fim, ficou Elas por Elas. E parece que não fez diferença nenhuma pra menininha. Eu não sei se eu poderia ter tentado fazer alguma diferença lá, de tentar convencer o carroceiro a não enterrar os pais dela em local que não era sagrado, mas enfim. Foi um joguinho legal. Tive que regravar esse pedaço... Quer dizer, regravar não. Eu tô gravando a minha voz em cima do pedacinho que já tá gravado. E é isso. É uma historinha legalzinha. E a gente se vê no próximo. Até mais.